E acabam de chegar pérolas na nossa produção, trazendo as últimas criações dos nossos alunos em salas de aula. Claro que não são os brilhantes estudantes que estão aqui hoje. Essas foram enviadas pela Leilis, do Paraná, e por Luzimar, de Belo Horizonte. Prova de geografia. Questão. O que são paralelos? Resposta. Paralelos são tipo carregadores de celulares, que carregam dois ou mais celulares ao mesmo tempo. O que são meridianos? Meridianos são um pessoal que gostava muito de geografia e viajavam o mundo inteiro descobrindo a terra, geralmente, dos outros. Fale sobre o aquecimento global. O aquecimento é causado pela explosão dos vulcões que empisteiam a atmosfera, lançando suas larvas. O pulmão entra e começa a sair larvas. O polo norte é mais frio que o polo sul, porque lá tem mais gelo. É verdade. O cabo das tormentas foi assim chamado, porque quando passavam por lá de navio, era hora dos portugueses atormentarem os marinheiros. O que é uma península? Península é uma ilha que não deu certo. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser ilha. Não deu. Ficou península só. Os dinossauros foram extintos por causa de uma explosão nuclear que matou a vida na terra, que só começou de novo com Adão e Eva. Porque senão os dinossauros comeriam Adão e Eva, em vez de Eva comer a maçã. Isso numa época em que a cobra, que foi tentar, Eva ofereceu a maçã, a cobra, perdeu, ela tinha braços e pernas, a cobra. Foi o castigo de Deus, perderás as pernas e os braços. Tinha, senão como é que ela ia oferecer a maçã? Preciso saber interpretar as escrituras. O estreito de Gilbraltar, fica em Gilbraltar. E é chamado o estreito de Gilbraltar, porque o Gilbraltar era muito estreito. Tanto que diziam que ele era gay. Por que ele era gay? Porque era estreito. Bom, deixa pra lá. As Ilhas Virgens é chamada por esse nome, que as garotas de lá não são de programa. Cite alguns afluentes do Rio Amazonas. Os influentes do Rio Amazonas. São muitos, vários políticos, senadores, deputados. Quais? Eu não me lembro. Bem, parabéns aos nossos queridíssimos estudantes por essa colaboração primorosa.